Olá meus bons, sejam todos muito bem-vindos aqui, o Dog, eu vim te ensinar como jogar com o Carnotauro aqui no Path of Titans. Primeira coisa que você tem que entender que o Carnotauro ele é um DPS de velocidade, ok? Por ser um DPS de velocidade, obviamente ele é um carnívoro, eu me surpreendi com o tamanho dele. Aqui no Path of Titans o Carnotauro é muito pequeno. Se você for ver o Picnonemossauro, que também é outro Belissaurídeo, depois você pesquisa sobre isso. E o Picnonemossauro realmente é muito rápido, muito forte, mas ele não é tão rápido quanto o Carnotauro. O Carnotauro, como você pode ver aqui, deixa eu te mostrar. Nas habilidades dele, aqui ó, Caçador Solitário ganha 10% a mais de dano enquanto não estiver em grupo. Ou seja, ele tem aí propriedades de caça sozinho, cara. Sim, por mais que ele seja um dinossauro de grupo e você consiga ter mais eficiência de combate no caso de grupo. O Carnotauro também, aqui no Path of Titans, ele é um dinossauro de atacar solo, ok? E eu recomendo pra você, na parte de início, pega o Carnotauro de ataque. Muitas pessoas falam, ai, pega o de estamina, pega o de não sei o que. Cara, vai muito de cada um, né? Eu gosto de pegar, eu gosto de manter os meus carnívoros todos de ataque. Porque quanto mais ataque, mais mata rápido, né? Acredito que sim. E a maioria das vezes, eu geralmente jogo com poucas pessoas ou solo. Eu sou um tipo de jogador furtivo, tá? Eu gosto de caçar furtivo. Como é que faz furtivo aqui? Você aperta o CTRL, ó. Você acaba não fazendo barulho, tá? E em ladeiras, em morros, ó. Você pega uma velocidade maior. Quando você te vê aí, né? Em ataque, no caso, por exemplo. O Carnotauro, uma coisa muito boa dele, gente. É um ataque furtivo, tá? Porque eu não estou, infelizmente, com essa habilidade que eu acho a mais importante do Carnotauro. E de todos os carnívoros que atacam furtivo, tá? E que atacam em geral. Que é investida. Você tem que ter investida. Aqui, nossa, eu sou burro demais. Tá vendo que eu coloquei aceleração aqui, ó? Não, é, tá certo. Eu devo... Estamina, Recovery e aceleração. Não vou deixar aceleração, mas eu lembro que no início eu peguei o de... O de dano, tá? Eu não sei por que está com essa aceleração aqui, não. Tem algum erro. Depois eu vou descobrir e vou te falar. Aqui no negócio de voz, Berserk. Olha lá. Invoca uma fúria bestial. Acrescentando 40% de dano, né? Mas perde armadura. Isso aqui você pode comprar sem dó. Por quê? O Carnotauro, naturalmente, ele é papel. Ele é muito papel. Então você já é fraco mesmo? Você já vai morrer com uma mordida? Porque você não pode morrer com uma mordida e ficar com 40% a mais de dano. Não é verdade? Pois é. Eu acho uma troca muito boa. Aqui no couro, eu peguei esse couro aqui, que ele aumenta drasticamente o giro do Carnotauro. Por quê? Se você não sabe, uma das deficientes dinossauros muito rápidos como o Carnotauro, ele não tem um giro bom. Já esse Carnotauro aqui, cara, ele tem um giro muito bom. E como é que você faz para aproveitar esse giro dele com melhor eficiência? Quando você for fazer a curva com o D e o A, você vai usar o mouse também. Como assim? Por exemplo, eu quero fazer a curva direita. Então você vai fazer com o W para frente e o D. E aqui, em vez de você fazer assim, você vai usar o mouse também. E o Shift. Você vai usar 100% do giro do Carnotauro. Você pode segurar o X também e fazer esse giro aqui? Pode, mas ele é lento. Ele acaba ficando lento. Eu prefiro fazer esse giro aqui, dele correndo no próprio eixo e utilizando o mouse, que é muito mais rápido. Muito mais rápido. E outra coisa. Não troque dano com nenhum dinossauro. Você não foi feito para trocar dano. Você foi feito para passar, morder e sair de perto. Assim que você tem que caçar com o Carnotauro. Voltar, morder e sair correndo o mais rápido possível. Vai e faz o 8. Eu chamo de 8. Você vai lá, ataca. Bum. Vai lá, volta. E vamos supor que esse touca é o inimigo. Tá vendo aí? Você vai fazendo um 8. No cara assim. Vai dar certo. Porque geralmente 99% dos dinossauros aqui são mais lentos que o Carnotauro. Uma habilidade que você tem que ter obrigatório do Carnotauro é a cabeçada. Porque essa cabeçada, meu amigo, ela no precipício, você manda o cara lá embaixo. Aqui, ó. Essa cabeçada aqui, ó. É... O que acontece? Essa cabeça daqui, além de empurrar o cara um pouco pra frente, que dependendo se o cara tiver perto do penhasco, vai tacar ele lá embaixo. Mesmo ela não tendo que o knockback, tá? Ela empurra assim mesmo. Que eu já testei. E ela drena estamina da pessoa que você acertou. Então você pode passar assim, ó. Mesmo que você... Você não derrubou o cara, mas você passa. Bum. Tira a estamina do cara. Certo? O cara vai ficar sem estamina. Tipo assim, com menos estamina. Você passa, dá uma mordida. Certo? Você faz o 8 de novo, volta. Dá uma cabeçada. Faz o 8 de novo. Volta. Dá uma estamina. É bom você usar coisas no mapa pra fazer o 8. Tipo assim. Que nem eu tô usando essa árvore aqui. Você viu? Que eu usei essa outra árvore aqui, ó. Aqui, ó. Use essa árvore aqui. Porque se o cara, né... Como é que fala? Quiser ir atrás de você. Geralmente o cara vai reto. Igual a bala, né? Aí quando você faz isso daqui, ó. O cara geralmente tem chance de gravar. De grapar na árvore, né? De ficar agarrado na árvore assim, ó. Aqui, ó. Tá vendo aqui, ó. Você fica agarrado na árvore aqui assim, ó. Com a cara na árvore. Tá vendo? E ele fica geralmente vai ficar assim, tá? Você vem, ó. Morder o cara. Ele vai vir na sua direção pra tentar te atacar. Você faz a curva. Faz o cara agarrar na árvore. E tuf! Morde ele, entendeu? É assim que faz pra atacar com o Carnotauro. É assim que faz. E outra coisa muito importante. Se você não sabe, o Carnotauro aqui, olha. Ele tem uma blindagem de cauda. Isso aqui é excelente. Armored Tail, né? Igual o Ceratossauro. Vou fazer um vídeo sobre o Cerato ainda. Próximo vídeo sobre o Cerato. Olha só. O Armored Tail é excelente, cara. Por quê? Um dos grandes problemas, né? De dinossauros igual o Carnotauro. O que acontece? O cara vai saber que ele não vai conseguir atacar a costa de frente, né? Muitos players, igual eu, assim. Que já são mais antigos em jogos de dinossauro. Ele já sabe que a cauda dos dinossauros é fraqueza. Então, vamos supor. Você tá aqui atacando esse tronco aqui, ó. Que é um outro dinossauro, né? Você vai passar direto dele. Ele vai tentar morder sua cauda. Ele não vai tentar morder você, seu corpo, no caso. Entende? Então, já sabendo disso. E sabendo que o Carnotauro é muito papel. Então, os devs já colocaram essa blindagem de cauda. Que é pra dar ele um pouco a mais de chance. Pra que ele não morra rápido. Porque... Não sei se você sabe, mas... Tinha um problema em alguns dinossauros. Não sei se daqui tinha. Mas no The Easley, pelo menos, tinha. Que era... Quando mordia na cauda, dava dano dobrado. Alguns dinossauros davam isso. Como se estivessem acertando na cabeça. Entendeu? Então, toma cuidado. Com relação à cauda. No caso, agora tem blindagem aí, né? Mas sempre que você for atacar, ó. Ataque e tira a cauda da boca do cara. Imagina que o cara vai morder só a sua cauda. Entendeu? Aqui, ó. Você imagina que o cara vai morder. Então, faz o possível pra você desviar. Tudo bem? E outra coisa aqui, ó. Pra você usar aquela pele ali, ó. Aquela pele nova do Carnotauro aqui, ó. Esse aqui, que é o couro que aumenta o raio. Você tem que colocar ela num dos botões, tá? E ela só funciona... Só funciona... É... Apertando. Tá vendo aqui, ó? Ela só funciona se você apertar. E realmente, meu amigo... Olha o bem que fica rápido. Fazer até aquela disputa de cone, ó. Tá vendo? Nossa, muito bom, mano. O Carnotauro ficou excelente, velho. Muito bom mesmo. Isso aqui é muito bom pra você poder caçar bicho que é mais rápido que você. Megalânia, Latavina Tricks, bicho pequenininho, tá? Outra coisa muito importante. Cara, eu testei pelo menos uma Megalânia. Essa cabeçada pegou na Megalânia, tá? A cabeçada pega no chão. É melhor do que a mordida. Porque ela pega um pouquinho em área. Então, quando você for acertar um Latavina Tricks, uma Megalânia, um Denonix, um dinossauro pequeno que dá problema, você pode usar a cabeçada sem dó. Porque, além dela bater, vai tirar a estamina e vai mandar ele longe, porque ele é leve. Então, é excelente, tá? E dá um dano mais ou menos. Não dá um dano muito fraco, não. Depois você volta dando mordida, né? Toma cuidado. Porque todos os dinossauros que tem que knockback e que arrastam, eles levam o Carnotauro. E o Carnotauro demora um pouquinho pra crescer. E sabe aquele voado que carrega dinossauros? Ele carrega o Carnotauro. Eu não testei se ele carrega o Carnotauro adulto. Se você souber, você comenta pra mim aí. Mas já me carregaram. Aqui de Carnotauro, eu tava sub-adulto. Com aquele... Aquela porcaria lá que eu esqueço o nome. House or Peterick, sei lá. Outra coisa. Crocodilo. Ele vai... Mano, o Daspleto. Nada a ver, né? Daspleto com o Crocodilo. Crocodilo que eu falo é o... Aí, gente. Deinoseiros? Não. Meu Deus. É o... Deinossucos. O Deinossucos, ele dá uma mordida, uma lapada. Ele carrega o Carnotauro com muita facilidade. Mas o Sarcosucos, a mordida carregada dele, é praticamente hitkill. Praticamente hitkill. Quando não é hitkill? Uma vez aqui, ó. Não foi nesse servidor não, mas foi em outro. Um Sarcosucos. Eu tinha acabado de chegar o Carnotauro no Perno Fetite, se você não sabe. O Carnotauro é de mod, tá? Tinha acabado de chegar o Carnotauro e... Cara, eu tomei uma mordida só na cara. Tava tomando água, assim, ó. Se você não sabe, mordida na cara, mordida na cabeça, mordida no pescoço, é o dobro de dano, tá? Então, fica esperto. Eu tô aqui na frente pra provocar mesmo. Pra ver se algum crocodilo me arrasta. Pra você ficar com medo e você ver que o Carnotauro é facilmente arrastável. Por crocodilos e crocodilianos, Sarcosucos, Deinosucos, Tudossucos e Spino, então, não tem como enfrentar. Dinossauros que você pode enfrentar. Em grupo, você pode enfrentar qualquer dinossauro. Qualquer. Vai por mim. Já sozinho, eu não recomendo você enfrentar nenhum herbívoro do tipo Ceratopsidio, porque ele vai te matar, tá? O Ceratopsidio, se você estiver sozinho, ele vai te matar, porque ele vai atacar em área. Geralmente, eles dão pisão, dão ataque em área, o chifre pega em área, então, ele vai te matar. Recomendo que você ataque presas sempre lentas, todos os herbívoros lentos que você puder, menos Ampelossauro. Nunca ataque o Ampelossauro com o Carnotauro, que você vai morrer. A caudada dele é muito rápida, a chicotada de cauda dele é muito rápida e, cara, o cara pega no contrapé direitinho do Carnotauro. Estegossauro, esquece. Não tem como atacar. Quetrossauro, não tem como atacar. Aquela porcaria daquele anquilinho lá, não dá pra matar, não adianta. E ainda mais que ele abaixa, então, com o Carnotauro não dá. O Carnotauro aqui, ele é extremamente limitado. Ok? Pra atacar solo. No caso, eu também gosto de atacar solo. Mas pra atacar em bando, se eu não me engano, são seis, né? Seis ou sete. Cara, vai por mim. Em bando é muito melhor. Em bando você consegue matar qualquer coisa. Qualquer coisa. Com o Carnotauro aí. Comenta aí embaixo pra mim. Muitas pessoas vão comentar. É mesmo, já matei, não sei o que. Então, é isso mesmo. Outra coisa. Dinossauro que são, que eu acho, pelo menos, extremamente difíceis de encarar, no caso, de carnívoro aí, pro nosso querido Carnotauro. São os carnívoros que tem giro muito alto. Espino. Suxo. Tá? Suxo é muito difícil pro Carnotauro. Ele tem uma mordida muito forte. A Lassauro é mais fácil. Eu já consegui matar alguns. E o Tiranos é fácil. Alguns das Pletas é muito fácil. Tá? Mas uma mordida dele também. Você já era. Então, lembre-se. O Carnotauro tem muitas limitações. DPS. Rápido. E ele não serve pra tomar dano, pra trocar dano. Tá? Você tem que passar, morder e sumir. Tá? Volta. Passa, morde, some. Vai lá na frente. Até some na vista do cara. Aí volta, correndo de novo e... Tum. Mata. O Carnotauro, ele não perde muita estamina. Se for ver ali, ó. Eu tô correndo até agora. Então, tem pouco que eu tô correndo. Mas se você quiser vir aqui, apertar o Tab. Vim aqui, colocar o negócio aqui de recarregar a estamina. Pode também. Tá? Eu prefiro colocar a aceleração. Já que ele já é rápido mesmo. E outra coisa. Junta dinheiro, tá? Pra comprar essa investida que é extremamente importante. Extremamente importante. Ela debilita o cara quando pega, tá? Tipo, ela tira a estamina do cara. Combada com essa cabeçada aqui, ó. Tira mais a estamina do cara ainda. Tá bom? Então, esse Berserker aqui. Compra ele. Junta dinheiro e compra ele. Que você não vai se arrepender. E no membro posterior, o único tem a ultração, né? E aqui, na mordida, o único tem esses dois. Ele não tem muitas habilidades, não. Mas, se você treinar direitinho, você consegue matar qualquer dinossauro. Beleza? Próximo tutorial vai ser aí como jogar com o Ceratossauro. Seja muito bem-vindo. Manda esse vídeo pro seu amigo. Que tá começando aí no Path of Titus. Dá um like no vídeo pra nós. Beleza? Valeu demais aí, meu bom. Te espero no próximo tutorial, hein? E nas nossas lives final de semana. Valeu demais. E aí E aí Obrigado.